Mati, te desafio a jogar Skywars no Quake Pro, hahaha, hahaha, desafio aceito! Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o Mati Ok, e trazendo pra vocês de hoje mais um vídeo, e hoje estamos aqui no servidor da Craftlandia para jogar umas partidas de Skywars aí, e como vocês viram no começo do vídeo, eu fui desafiado a tentar ganhar no Campo de Visão Quake Pro, não foi Biel, você me desafiou, ou será que você se esqueceu disso? Mas enfim, pra quem não sabe, o Campo de Visão Quake Pro é isso aqui mano, olha o naipe disso aqui, olha o naipe disso aqui, eu vou ter que jogar com isso aqui, vocês tem noção do que é isso? Então né, já se inscreve aí no canal, porque a gente está indo rumo aos mil inscritos, e vamos lá pro vídeo, fui! E aí, beleza, já começou a partida, vamos ativar aqui, olha só, Campo de Visão, pro Quake Pro, mano, olha isso! E como alguém consegue jogar com isso? Me diga, me diga, por favor, como alguém consegue jogar com isso? Vai contra as leis da natureza, olha esse Campo de Visão, não tem como acostumar com isso aqui, Eu sei que até o Foge joga com esse Campo de Visão aqui, não sei como ele consegue, mano, não sei como ele consegue, ele joga build battle com esse Campo de Visão, é muito difícil! Vamos aqui pegar tudo do baú, né? Não vou perder tempo mais aqui, é capacete, não veio peitoral, que merda, hein? Não veio peitorales, deixa eu ver se tem aqui, vou pegar pelo menos um de couro, Cadê os peitorales? Será que não vai vir peitorales? Abre baú, aqui ó, peitorales de couro mesmo, só pra dar uma proteção a mais, agora vamos pra ele desse manolo que tá aqui, eu tô vendendo um radar, lembrando aí que o meu modpack vai tá na descrição se você quiser baixar, o que que tá acontecendo aqui? O bloco não tá querendo colocar, o WTF? Vamos lá, né? Acho que o cara já tá esperto ali comigo, vamos aqui bem devagar, beleza, chegamos aqui na árvore, pula, mano, é muito difícil, velho, você pensa que você vai pular longe, só que você não tá pulando longe, ele tá aqui, morre, pássaro, morre, 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 Qual é, qual é, qual é? Ah, esse machadinho seu aí não vai fazer estrago em mim não, rapaz, já foi, ganhei até um peitoral aqui de graça, show, parece que alguém tá fazendo ponte por aqui, não sei se ele caiu, Ih, olha lá, tá fazendo ponte ali, não vai perder tempo também não, né? Opa, que isso, mano? Tem que ter cuidado na hora de pôr os blocos aqui, hein? Ih, olha lá, esse aqui também tá esperto, hein? Esse aqui tá esperto, esse aqui tá esperto, morre aí, caramba, morreu? Quase, sortudo, sortudo, morre, já foi, opa, 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 Olha só isso, já vamos botar o tab aqui, né? Já vamos colocar o tabzinho aqui, né? Esse aqui parece que já morre, hein? Esse aqui, morre não, esse aqui parece que vai ser banido, hein? Olha só, bugando no Skywars, hein? Que coisa feia, que coisa feia, meu amigo, que coisa feia, você acha que bug e abusa vai me matar fácil? Você acha, né, você acha, né, que bug e abusa me mata fácil? De quick pro ainda, hein? De quick pro, a gente já chega aqui, ó, o cara parece que tem repulsão toma esse cara, ah, toma, repulsão toma. Não, não morre não, não morre não. Ah, acho que bug e abusa me mata fácil, rapaz, acho que bug e abusa me mata fácil. Se não morre de um jeito, morre do outro. Horas. Agora vamos ver pra onde eu vou? Eu acho que eu vou pro Fist. Já tem uma ponte feita ali mesmo, só preciso chegar lá. Mas antes, né, recuperar aqui um pouco de vida. Não tem ninguém por aqui, vamos ver se tem mais gente vir pra cá. Não, geral tá tudo no Fist mesmo. Olha lá. Geral todo no Fist e, mano, nunca mais jogo com quick pro, cara. Nunca mais na minha vida eu jogo com isso aqui. Que dá um medo, o medo que dá na hora de pular é imensurável, cara. É indescritível. O medo que dá na hora de pular. Porque você pensa que você vai pular longe, só que você não vai pular longe. Olha lá, já estamos chegando aqui na ponte que vai pro Fist. Vamos subir aqui. Olha lá, o mano já tá indo pra lá. O cara já tá tudo fudinho, né? Parece que eu vou me dar mal. É, com certeza eu vou me dar mal. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Não custa tentar. Tô indo até que em bend quick pro, cara. Não tá tão difícil assim. Dá aquele cagaço na hora de pular, né? Mas olha só, olha o bug. Olha o bugando do bloco aí. Beleza. O bloco sumindo por causa da internet lixo. Beleza. Quase que eu morro. Vamos lá, né? Olha lá, a ponte pro Fist tá logo ali. E mesmo que eu chegar no Fist, eu acho que eu não vou conseguir pegar muita coisa de lá. Porque, né? Geraldo lá, Fudima e tal. Caramba, velho. E eu pensando que eu tava chegando na ponte e ainda tem outra ilha pra ir. Nossa. Vamos colocar aqui a pedrinha. Ih, tem um vindo pra cá, hein? Será? 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 Ih, tem um vindo pra cá. Vamos esperar ver se dá pra te roubar. Vamos ver. Atira, 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 atira. Acerta. Maldito, mano. Acerta. Merda. Eu não tenho mais bolinha. Merda, mano. Agora o cara me viu. Era pro cara ter caído. Vamos ver. Tá bem ali. Vamos ver se eu consigo derrubar ele. Morre aí, amigo. Morre. Ih, mano. Isso aqui é Fast Place. Isso aqui é Fast Place, hein? Isso aqui é hack. É hack, é hack. Nossa, hein? Vamos ver o nick dele. Aí. Vamos dar o tab aqui também pra denunciar. Vamos dar o tab aqui pra denunciar. Eu morro, mas eu morro. Eu morro, mas você vai ser banido, amigo. Que eu vou te denunciar. Tá ligado? Aí. Morri, mas você vai ser banido. Que eu vou denunciar esse cara. Vamos tentar mais uma partida aí, né? Beleza, veio o kit aqui. Dessa vez eu vou pegar o kit Vampiro pra dar uma variada. Lembrando aqui também que já tá no campo de visão Quick Pro. Olha aí. Quick Pro. Agora vamos descer aqui pra pegar os itens do baú, né? Eu gosto bastante desse mapa, porque ele é um mapa curtinho. As ilhas são próximas umas das outras. Veio o Lucky Block também. Nossa, essa partida vai ser tensa. Essa partida vai ser cabulosa. Vamos nos vestir aqui. Veio o que mais? Veio o capacete. É, minha situação aqui tá difícil, hein? Com esses equipamentos... Ruizinhos. Não veio nada de bom. Não veio nenhum peitoral pra mim. Vou pegar essa teia aqui pra fazer um arco e flash depois. Vamos ver o que mais. Vamos pegar essa calça aqui só pra dar uma proteção a mais mesmo. Beleza? E olha lá, o mano já tá ali fazendo não sei o quê. Vamos abrir esse Lucky Block. Vai, vamos abrir o Lucky Block. Mas vamos abrir ele aqui embaixo. Porque eu tenho o maior cagaço pra abrir Lucky Block. Porque eu sou muito azarado. Vamos lá. Vamos nos preparar. Olha lá. Olha lá, mano. Olha lá, mano. O cara sugou minha vida, velho. Não, velho. O cara sugou minha vida, maldito. Gastei oito coins. Eu não devia ter abrido aquele Lucky Block. Eu não devia ter aberto aquele Lucky Block. Beleza? E começou. Mais uma vez veio o kit. Não, eu vou pegar o kit Superman porque esse kit vampiro me deu azar. Kit vampiro me deu azar. Veio o Lucky Block também. Olha lá. Eu já vou ficar esperto. E você sabe pra onde? Eu vou pro Fist, mano. Eu comprei. Eita caramba. Olha isso. Cuidado aí. Eu vou pro Fist. Porque eu comprei. Eu comprei Pérola do Fim justamente pra isso. Agora eu só espero que eu não erre, né? Por favor, não erre. Boa, 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 boa. Droga, errei. Fui cair na ilha do lado, mano. Olha isso. Que bug. Nossa, que raiva. Que raiva. Que raiva. Quer ver o Sequicado do servidor? Boa, boa. Consegui. Nossa, hein? Que merda. Que merda, que merda, que merda. Mas enfim. Vamos ver se eu mato alguém aqui e consigo mais algum... Alguma Pérola do Fim. Então, bicho aqui. O Peitoral. Vamos subir aqui, ó. Tem um mano aqui dando sopa. Olha lá. A gente já cai aqui pra cima dele. Já cai matando. Ele dropou... Ele dropou o negócio. Não dropou. E o cara já tá vindo doidão aqui, ó. O cara já tá vindo doidão. Qual é, amigo? Opa, que é isso? Olha a distância que o cara me bateu. Será que é o caso do Quick Pro? Não sei. O que o cara tá fazendo ali, velho? O que esse cara tá fazendo? Ah, morre aí, parça. Morre, 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 morre. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Já foi. Já foi. Já foi. Morreu? Morreu. Olha lá, os caras já tá tudo fodinho, mano. Eu errei a porcaria da Pérola do Fim. Eu adoro quando eu erra a Pérola do Fim. Eu adoro, adoro. Vocês estão ligados aí que eu adoro quando eu erro a Pérola do Fim. O episódio passado tá aí de prova. Vamos lá, ó. Já tem uns mano caindo ali. Eu quero matar alguém pra ver se ele dropa a Pérola do Fim, né? Que daí eu posso ir lá. Porque eu não vou gastar mais Coins de jeito nenhum. Vamos aqui pegar. Eu não vou abrir o Luck Block também de jeito nenhum mais. Não vou abrir o Luck Block nem ferrando. Não vou abrir, não vou abrir. Não me olha com essa cara que eu não vou abrir o Luck Block. Não vou abrir. Ah, os manjas já tá tudo caindo ali, velho. Os caras já tá tudo caindo. Vamos já subir aqui a nossa ponte. Vamos pro Fim de ponte mesmo, velho. Vamos pro Fim de ponte, não tem problema. Se ninguém me derrubar aqui é bom, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Parece que eu tô perto, entre aspas. Ah, tem um mano ali camperando. Vamos com cuidado. Eu sinto que alguém vai me jogar uma bolinha de neve e eu vou falecer. Olha lá, já tá perto do Fist. Boa, boa. Olha lá, mano. Já tem gente ali. Já tem gente ali. Por quê? Não! Por quê? Não! Ah, velho. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Bloco maldito. Bloco maldito. Vocês viram isso, cara? É a segunda vez que acontece. É a segunda vez que isso me acontece. Beleza. Essa aqui é a última vez que eu vou tentar. Olha aqui. Tá no Quick Pro, o campo de visão, né? Só pra deixar claro aí. Vamos pegar aqui os equipamentos do baú. Beleza, beleza. Vamos pegar esse fraco de encantamento aqui também. Mano, não some o bloco não, caramba. Eu coloco o bloco na última vez. Ele vai lá e volta pro baú. What the fuck? Mas beleza, né? Vamos... Olha só. O bicho fica... Mano, what the fuck? Olha isso. Eu coloco o bloco e ele fica voltando. Beleza, né? Padrão. Padrão internet aqui. Padrão internet. Padrão internet. Se bem que a internet tá até boa hoje. Não tá tão ruim assim não. Vamos lá. Vamos pegar tudo aqui. Vamos pegar tudo. Pegar capacete. Isso aqui também. Diamante. Vou fazer um espada de diamante. Vou encantar ela. Aqui já tem outro diamante, olha. Vamos fazer aqui bem rápido. Dex. Vamos fazer aqui uma bancada de trabalho. Uns gravetos. Beleza? E a gente coloca aqui. Vamos lá, amigo. Não trava não. Pelo amor de Deus. Ah, velho. Eu vou cair do servidor mesmo. Eu vou cair do servidor mesmo. Sério isso? Sério isso? É sério isso? Beleza. Essa agora é a última vez. Porque eu já tô bem puto. Já tô bem puto aqui. Vamos pegar o kit vampiro mesmo. Vamos gastar coin aí. Oito coins. Ó. Dá pra perceber que hoje não é meu dia. Hoje não é o meu dia. Hoje não é o meu dia. E dá pra perceber também que eu não tô nem um pouco puto. Pela minha tonalidade de voz. Eu não estou nem um pouquinho zangado. Primeiro vem um hack. Depois bugou o bloco. Depois cai do servidor. Tá uma beleza. Tá uma beleza. Depois o look block me trola. Esse dia hoje tá uma beleza. Tá uma beleza. Então vamos pegar tudo aqui. Vamos pegar aqui essas teias. Vamos fazer um hack pra ir depois. Beleza. Pegar careta também. Não sei porquê. Mas vamos pegar. Olha aí. Vamos pra ele desse cara aqui. Que tá perto. Vê o kit pelo menos, né? Embora eu tenha um pegado mais caro aí. Que é o vampiro. Agora vamos subir aqui a ponte. Eu acho que esse cara de lá tá mais próximo do que esse aqui que eu tô indo. Mas eu não tô nem aí. Vamos aqui nessa direção mesmo. Lembrando aí que também já tá no Quick Pro. Deixa eu só mostrar aqui de novo, né? Olha lá. Quick Pro. Já até acostumei a jogar com isso aqui. Eu pensei que não dava pra acostumar. Mas até que é bem fácil. Né? Vamos lá. Embora eu ainda tenha um cagaço na hora de pular, né? Mas tá normal por enquanto. Tá normal. Então vamos cair aqui. Olha lá. O cara já fez ponte. Mas eu vou pegar uma proteção maior, né? Porque sair daqui só com o capacete e com a bota não fica muito certo, não. Vamos lá. Vamos abrir esse baú. Baú, baú, baú. Não fala que eu vou cair do servidor de novo, não. Por favor. Por favor. Não fala que eu vou cair do servidor de novo. Por favor. O baú não tá abrindo. O baú não está abrindo. Ah, não, cara. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que aconteceu de novo. Aconteceu de novo. Por favor. Por que que tá acontecendo isso comigo? Então não é só me resta encerrar o vídeo por aqui. Porque esse vídeo já tá virando um compilado de desgraça. Mas se vocês aí gostaram de ver eu me ferrando aqui um pouquinho, né? Aquele pouquinho que eu me ferrei. Já se inscreve aí no canal e avale o vídeo que ajuda demais, beleza? Então é isso aí, meus queridos. Um forte abraço. Falou e fui!